Nós falamos aqui do centro de Caxias, estamos em frente à delegacia regional para destacar exatamente o caso de um latrocínio que ocorreu na terceira travessa Benjamin Constant, na Nova Caxias, na manhã desta segunda-feira. E nós conversamos com o Wilson Araújo, que traz detalhes sobre esta situação. A polícia está investigando, de acordo com informações da polícia, os dois indivíduos chegaram a um estabelecimento nesta rua, a terceira travessa Benjamin Constant, e anunciaram um assalto quando apareceu o rapaz, identificado como José Augusto, de 30 anos. Nesse momento ele teria sofrido alguns disparos. E o Wilson Araújo explica o que teria ocorrido e como a polícia está investigando esse caso. Lá na terceira travessa, Jerusalém, foi noticiado um assalto e que tinha um elemento morto no interior do comércio. A priori deu você entender que seria um dos autores a vítima. Eu desloquei para o local, lá e parei com o corpo do sexo masculino, que foi identificado pelos familiares como sendo José Augusto dos Santos Araújo, 30 anos de idade, que residia ao lado do comércio, que estava sendo assaltado. O José Augusto recebeu vários disparos de arma de fogo na região das costas, inclusive um na face esquerda, transfissando para o parietal direito. A companheira dele, algumas pessoas falaram no local que a bolsa dele veio desaparecida, mas depois a sogra disse que a bolsa estava lá, inclusive com RG, e uma certa quantia de dinheiro, certo? Então, ficou praticamente descartado o lado assim por parte do Alberto, entendeu? Só que a arma dele não foi localizada. Ele estava com um code na cintura, né? Acredito que vocês tiveram acesso lá às imagens. Ele estava caído com um code de uma pistola na cintura. Essa arma não apareceu, né? Está se trabalhando, foi passado isso para o delegado Jair. Está se trabalhando todas as informações que foram colhidas no momento, certo? Várias falácias, mas o delegado Jair, com um delegado auxílio muito cauteloso, determinou a averiguação de uma por uma, entendeu? Os elementos após o disparo evadíramos, certo? Já existem inúmeras falácias com referência a esse latrocínio, né? Mas até agora ninguém pode salientar para falar nada. Tudo vai ser feito após a ativa das testemunhas, né? E o delegado presidente do inquérito que vai chegar a uma conclusão sobre a autoria desses indivíduos. Apesar de já ter várias falastas sobre essa autoria. E só uma questão do horário, realmente? Foi por volta das 10h30, segundo informações, certo? Das pessoas que estavam lá no comercial, inclusive a sogra. Por volta das 10h30, quando os elementos chegaram. Também não souberam fornecer naquele momento de que eles chegaram, né? Nem descreveram as características físicas deles. Mas a polícia civil está investigando, né? Cautelosamente esse fato. Foi informado também que o Augusto, ele era já aposentado pelo exército, certo? Ou serviu ao exército, coisa parecida. Tanto é que a mãe, ela pediu, inclusive, que ele fosse velado com a farda do exército. O caso continua sendo investigado pela polícia civil. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.